Apocalipse, capítulo de número 4, falei hoje, rapaz, quando eu disser o nome do livro eles vão vibrar, o povo que gosta de Bíblia, esse povo dá uma despe, glória a Deus, Apocalipse, capítulo de número 4, Jesus está nessa casa, oh glória a Deus, glória a Deus, por favor, independente da sua tradução, acompanhe comigo a partir do versículo 1, depois dessas coisas olhei e eis que uma porta estava aberta no céu e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo que disse, sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante, imediatamente estava eu no espírito e eis um trono que estava posto no céu e um assentado no trono e aquele que estava assentado era semelhante na aparência pedra de jaspe de sardônica e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda e ao redor do trono havia 24 assentos ou tronos e sobre os tronos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, do trono saiam relâmpagos e trovões e vozes e havia sete lâmpadas de fogo queimando diante do trono que são os sete espíritos de Deus e diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal e no meio do trono e ao redor do trono quatro animais cheios de olhos na frente e atrás, o primeiro animal era semelhante a um leão o segundo animal semelhante ao bezerro, o terceiro animal tinha uma face como de um cordeiro e o quarto animal era semelhante a uma águia voando os quatro animais tinham cada um deles seis asas ao redor e eles estavam cheios de olhos por dentro e eles não descansam nem de dia nem de noite dizendo santo, 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 é o Senhor Deus o Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir Glória, 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 glória a Deus assentai-vos por gentileza Glória a Deus queridos irmãos, meus irmãos, minhas irmãs eu quero expressar minha gratidão por estar mais uma vez com vocês servindo-lhes, pregando a bendita palavra de Deus nossa gratidão aos nossos bispos ao nosso bispo Samuel Ferreira nossa bispa Keila que Jesus vos abençoe sempre nossa gratidão é imensa pastora Dilson, muito obrigado pelo carinho pela oportunidade que me é dada para estar falando de Jesus nessa linda festa pastora Ozeias, pastora Silvana prazer em vê-los também muito obrigado pela vossa amizade Sandra Pires, Melk eu tinha muito desejo que a Sandra cantasse aqui é uma mulher que Deus já tem levantado já no Brasil há muito tempo mas existem lugares que Deus marca a hora certa pra nos marcar e pra nos fazer marcar esses lugares eu tenho certeza que vocês serão marcados pela unção de Deus na voz desta mulher que Deus abençoe vocês e a minha esposa como sempre minha gratidão a Deus pela vida da missionária e cantora Luana e o bebê milagre aliseu o filho dá tchau papai glória a Deus queridos eu só tenho um tema de livro segredos da liderança de Josué eu já vim de viagem da outra vez que eu vim eu não sei se eu trouxe esse tema mas estão disponíveis ali o tema de vocês por muitas vezes me incomodou o tema dessa festa quem lembra do tema? o céu é o meu lugar mas quando eu estudo sobre o céu faço minhas meditações e anotações sobre o céu eu entendo que o céu é mais do que um destino para o crente o céu é uma motivação para os salvos João está numa ilha chamada Patmos João está isolado de tudo e de todos João o pregador em Éfeso o apóstolo o pastor mas a sua mensagem estava incomodando e o império estava se autodivinizando Roma a deusa domiciando o Deus e os camaradas não aceitavam que só o nome de Cristo fosse glorificado até os cumprimentos entre as pessoas na rua era o nosso imperador é o Senhor e a resposta dos cristãos até de João era não só Jesus é o Senhor isso levou João a prisão os irmãos sabem que ele foi colocado no caldeirão com azeite fervendo por não negar o nome do Senhor e ele escapa milagrosamente desse tipo de morte é colocado numa ilha uma espécie de mina apesar da idade avançada essa ilha situada numa egeu era uma espécie de prisão e os prisioneiros eram lançados antes mesmo que chegassem à margem porque haviam feras nessa ilha que estraçalhavam os prisioneiros antes mesmo que eles chegassem na areia da praia então João com apoio de alguém milagrosamente não sei ou com apoio de alguém Deus também faz milagres que não são extraordinários aos olhos dos homens toda providência é divina ainda que não seja milagrosa então João por uma providência divina consegue chegar na areia do mar egeu é levado para esse local isolado enquanto ele está na ilha o que o império diz calamos João calamos a sua pregação se silenciarmos o pregador a mensagem é silenciada se calarmos o pregador a igreja também silencia isso aqui é só para quem tem bíblia isso é o império isso aqui é para quem tem bíblia olha o império dizendo calamos João silenciamos a sua voz ele não fala a voz dele jamais voltará a ser ouvida é nesse momento que o Senhor Jesus aparece em visão a João e diz o que vês escreve ou seja silenciaram lá mas ele ainda ele ainda ele ainda podia o que que Deus está dizendo em qualquer área que tentarem nos limitar Deus sabe em que outra área ele ainda pode nos usar o Senhor está dizendo João silenciaram sua voz mas você ainda enxerga você ainda escuta você ainda escreve querida querida de Deus querido de Deus se você não tem todos os dons use aquele que Deus te deu eu prego você canta você toca eu canto eu intercedo você profetiza eu oro por cura você ora por batismos e assim a gente vai usando o que temos João o que vê escreve escreve e envia as sete igrejas da Ásia interessante é que eles limitam a voz de João em Éfeso mas o que Jesus mostra a João e manda João escrever alcança as sete igrejas da Ásia menor daquele tempo antigo que hoje é atual Turquia e o que João escreveu ultrapassou séculos e até hoje nos edifica é incrível como Deus faz permanecer aquilo que os homens queriam acabar isso até o capítulo 3 no 1 ele está na ilha o Senhor se apresenta a ele a partir do 2 ele escreve as igrejas até o 3 no 4 as experiências mudam ou seja depois dessas coisas por isso que eu dei essa introdução porque essas coisas que João diz no verso 1 se você quiser manter sua Bíblia aberta é legal ou seu bloco de notas para você fazer as anotações é interessante depois destas coisas versículo 1 dessas coisas o que? essas coisas que eu falei para vocês capítulo 1 2 e 3 aí João diz eis que estava uma porta aberta no céu olha que coisa linda na ilha a porta está fechada para que João não saia no céu a porta se abre para João entrar na ilha ele é obrigado a ficar mas ao céu ele é capacitado a subir por que? porque ele ouve a voz e deixa eu perguntar só para quem lê Bíblia a voz de Deus nos capacita? sim então ele ouve uma voz como voz de trombeta sobe aqui irmão irmão João está na ilha João está na ilha velhinho cansado sozinho no contexto de amizade havia muitos homens lá mas os irmãos em Cristo estavam longe da igreja estavam longe dos irmãos longe dos púlpitos e enquanto ele está ali isolado ele ouve uma voz sobe aqui enquanto João está tentando entender a palavra aqui ele já está lá onde é que está isso? aqui no texto versículo 1 e ouvi a voz sobe aqui 2 imediatamente eu estava em espírito fui arrebatado sabe o que é ser arrebatado? todo o seu corpo entra em uma outra dimensão é mais ou menos assim mais rápido que isso aqui por isso eu digo mais ou menos então quando o céu se abre ele já é capacitado e está lá há uma ordem há uma ordem sobe aqui mas há uma capacitação por quê? porque ele é arrebatado seu corpo pela voz de Deus cria uma capacidade extraordinária para chegar lá mais rápido do que a velocidade da luz então ele já se encontra atravessando a porta aberta no céu e quando ele percebe essa porta o que ele diz no versículo 2 e eis que estava posto um trono então primeira lição a porta da ilha fechada para que João não saia a porta do céu aberta para que João entre segunda lição na ilha ele é obrigado a ficar pela porta do céu ele recebe a ordem e é capacitado a subir o Espírito Santo falou ao meu coração Deus nunca te dará uma ordem sem antes te capacitar para obedecê-la se ele me ordena ser santo é porque ele me capacita a ser se ele me ordena perdoar é porque ele me capacita você já entendeu eu sei que você vai apostar essa terceiro lugar quando ele passa pela porta ou está na porta qual é a primeira coisa que ele vê eu vou ler para vocês dois estava em espírito e eis que um trono quantos tronos? um eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre ele capítulo 4 ele está vendo o trono do pai capítulo 5 ele vai ver o trono do filho e é isso que acontece lição 3 toda vez que você ouvir a verdadeira voz de Deus ela te conduzirá ao trono onde eu quero chegar? onde eu já cheguei trono de quem? me ajuda trono de quem? você nunca pode dizer que ouviu a voz de Deus se essa voz que você ouviu não te direciona a submissão você nunca pode dizer que ouviu a voz de Deus se essa voz não te direciona a humildade querido é sabido de todos se aqui tem um trono e tem um no trono quem é maior? eu ou quem está no trono? quem está no trono? quem é que manda? quem está? quem tem o governo? aquele que está no trono João ouve a voz sobe aqui ele disse eu ouvi a mesma voz do capítulo 1 voz como de trombeta quando ele ouve a voz a voz o direciona ao trono repito a voz de Deus nunca te direcionará a insubmissão a voz de Deus nunca nos direcionará a falta de humildade a voz de Deus nunca te direcionará a se rebelar contra autoridades constituídas a voz de Deus nunca te conduzirá a destruição de famílias sendo que foi Deus que as estabeleceu Deus falou para mim que eu tenho que casar com outra que eu tenho que casar com outro não meu querido fidelidade até o fim com a mulher da sua mocidade Deus falou para mim que eu tenho que ir ali abrir a minha própria igreja geração que não consegue se submeter a autoridade estabelecida por Deus são lobos são ladrões são falsos profetas que porque tem dom confunde dom com ministério dom você tem depois que aceita Jesus ministério antes que ele te formou no ventre ele já tinha te dado essa chamada cuidado meu querido cuidado minha querida tem muita gente dizendo que está ouvindo a voz de Deus mas não consegue se submeter ao trono Moisés em Êxodo 24 subiu ao monte e viu o pavimento do trono de Deus Ezequiel no capítulo 1 o profeta do cativeiro disse eu vi o trono e a glória de Deus quando o céu se abriu Daniel viu o trono do pai e do filho caiu de joelho Moisés caiu de joelho Ezequiel caiu de joelho Daniel caiu de joelho Isaías disse no ano em que morreu o rei eu vi o senhor assentado em um alto sublime ele só viu o senhor no trono depois que o Zias esvazia o trono porque na vida do crente não há espaço para dois reinos só um trono ocupa a nossa vida e diante do trono o que que Isaías diz ai de mim a voz de Deus me direciona ao trono que me humilha que me submete então para de uma vez por todas de isolar versículos bíblicos e dizer assim os humilhados serão me prova na Bíblia não entendi pastor a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados Jesus disse aquele que se humilhar esse será exaltado então será que Deus não está permitindo alguém te humilhar não é para abaixar o narizinho será que não é para voltar a pensar no trono peraí vou perguntar para sempre que tem Bíblia Deus governa Deus está no trono e como é que Ele governa na terra pelas autoridades estabelecidas pai mãe governo liderança eclesiástica Deus governa tronos e potestades se submetem ao trono dEle não há liberdade cristã sem visão de trono então pelo amor de Deus você não vai para onde quer você não faz o que quer há um trono estabelecido sobre a sua vida e você precisa se submeter irmão lição 4 o trono de César o trancafiou o trono de César o colocou para baixo mas o trono de Deus disse sobe é porque as vezes eu me pergunto vale a pena me submeter a autoridade que Deus estabelece eu me pergunto vale a pena ficar no pé do trono eu te respondo o que eu me respondo eu prefiro escolher então o que que eu vou escolher o trono do homem meu próprio trono ou o trono dele que meu trono eu não sustento o trono dos homens podem me colocar para baixo mas se eu estou fazendo a minha parte em humildade e submissão o trono de Deus me elevará sobe aqui ele passa pela porta do céu e ele chega na sala do trono ele não teve anota 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 pelo amor de Jesus de Nazaré que morreu na cruz para salvar tu e eu anota ele não teve acesso a sala do imperador ele não teve acesso a sala do trono humano mas quando ele ouve o som da trombeta ele entra na sala do trono do rei e dos reis e senhor dos senhores aquele trono qual lição qual lição que eu estou qual lição que eu estou ele não teve acesso a sala do trono do homem mas a porta do céu se abre e ele teve acesso a sala do trono de quem o irmão você você já quis ter acesso a grandes homens e não teve ou só eu diga assim e não tivemos mas tem algo tem alguém em nós que onde estivermos onde estivermos onde estivermos é só orar senhor papai do céu sabe o que acontece o céu quem é esse em nós o espírito santo ele testifica em nosso espírito que somos filhos de deus e podemos clamar abapai aleluia lição 5 lição 5 é mensagem nova gente tu vê eu com esboça é mensagem nova eu não conto de memorizar uma mensagem só pra pregar o ano todo não lição 5 não é o trono que desce esse glória esse barulho quer dizer que você entendeu mas eu não quero saber se tu entendeu eu quero ouvir não é o trono que desce não deu pra entender não é o trono que desce é João o governo de Deus nunca se submeterá a mim o céu nunca vai se atualizar ao meu gosto não eu preciso me submeter ao regime do céu eu preciso dizer senhor me faz subir o camarada olhou pra Jesus e disse assim o meu filho tá endemoniado se tu pode faz alguma coisa se tu pode ele queria que o trono descesse Jesus disse não é se eu posso é tu que tem que crer por favor diga a uma pessoa a uma diga o trono já desceu pastor eu não entendi eu sei que é difícil a mensagem nova quem é pregador aqui quem é pregador quem prega quem prega mulher e homem quem prega tem pregador aqui não São Paulo é um celeiro isso a mensagem nova ó a mensagem nova você pega um quem já pegou na enxada eu já peguei enxada sou baiano nem sabe o que é enxada né vigia macho ó a enxada mensagem nova chão duro hein mas no meio dela já é a segunda ó tá mais fofo pra conclusão dela aí você já começa a trazer o resultado então comecei tremendo já tô destremendo ou seja o trono já aí você tá dizendo não entendi pastor o trono não desce tu disse que o trono já desceu pois é não desce porque já desceu na encarnação Cristo no ventre de Maria era o trono de Deus aqui embaixo mas ele já voltou o trono está fixo lá nem no arrebatamento ele vai descer aqui a trombeta toca lá ele aparece lá e a gente sai daqui pra lá pra encontrar com ele ó glória quem ainda tem essa esperança aleluia agora fala comigo o trono já desceu para de graça o trono já desceu agora é minha vez de subir oh que legal lição eu tô dando as lições pra tu pregar essa mensagem depois pregador não é dono de mensagem não pode pregar essa mensagem é de Eliseu né não é da Bíblia lição você aí papai a porta aberta no céu é um bálsamo na dor pergunta pra mim por quê porque quando ele é colocado na ilha cercado pelo mar Egeu não tem saída então a ilha diz você é um prisioneiro mas quando a porta do céu se abre ele é livre por quê? porque no 4 ele tá na sala do trono do pai no 5 ele tá na sala do trono do filho no 8 ele tá diante do altar sacerdotal no 12 ele vê mar e terra no 14 ele já tá no monte no 17 ele tá em cima da Babilônia e 18 vem da Babilônia cair no 19 ele já tá lá em cima no céu de novo vendo Jesus descer no cavalo branco no 20 ele tá diante do grande trono branco do juízo no final no 21 ele tá dentro da nova Jerusalém olhando as belezas oh glória no último capítulo ele tá na ilha de novo aí ele diz eu tô aqui de novo eu gostei de ir lá eu quero voltar pra lá aí o que que ele escreve pra encerrar o livro mar 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 ranata o que que quer dizer galeria galeria ele viu o céu viu não ele viu o céu a nova Jerusalém querubi serafim viu ouro coroa trono mas ele não disse maranata vem anjo vem querubi vem serafim vem ancião ele nem disse vem nova Jerusalém ele disse vem senhor jesus pastor zéias porque que ele disse vem senhor jesus se você perguntar ele iria dizer o céu é top o céu é o céu é maravilhoso mas só é tudo isso porque jesus está lá aleluia só por causa dele não se turbe o vosso coração joão 14 crede em deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu já vou lusteria se não fosse eu teria dito lá não tem lugar é isso que jesus está dizendo mas é então não preciso dizer que é eu irei e vos prepararei tem muitos lugares não quer dizer que tem um lugar preparado para mim mas ele é tão detalhista que ele diz ó tem muito lugar mas eu vou preparar lugar para tu que deu lugar para mim dentro de tu aí ele conclui virei outra vez para vus não é procurar é buscar que procurar é fazer isso aqui ele não disse se eu virei procurar ele disse se eu virei buscar eu sei onde cada um dos meus estarão naquele dia já viu imã já viu ferro pode ter vários materiais você passa o imã só vai o ferro de onde eu tirei isso mas ficou legal entenda eu virei para vos buscar é agora que eu vou concluir o maranata a mensagem eu tenho quanto tempo eu não estou vendo o relógio eu tenho quanto tempo vigia tu não manda aqui não maranata agora vem quem ok porque que João diz isso porque no evangelho segundo escreveu João olha o que ele diz ele registra não se tomei o vosso coração crede Deus crede também na casa do meu pai muito morado se não fosse seu jorbo ter dia pois irei para o lugar e voltarei para vos buscar e vos levarei para o céu não é bom de bíblia e vos levarei para a nova Jerusalém e vos levarei ele vai me levar para ele ele vai nos buscar para a gente ficar juntinho dele oh glória é por isso que a voz que João ouve não é sobe ali a voz que João ouve é sobe porque se eu ouço o que eu dizer sobe ali eu estou aqui tu estarás lá mas quando eu ouço ele dizer sobe aqui ele está dizendo vem para onde eu estou vem para onde eu estou vem para o lugar que eu estou porque todo mundo pode deixar a gente o céu não quer deixar a gente então olha o que o Espírito Santo me fez anotar vai sair meu livro Apocalipse o livro da nossa vitória oh João está sofrendo por Deus eu estou encerrando ao invés de fazer Deus sofrer então ele prefere sofrer pelo trono de César para ser sarado diante do trono de Deus do que ferir o trono de Deus e nunca ser sarado pelo trono de César onde eu quero chegar onde eu já cheguei escolha é melhor sofrer por Deus do que fazer Deus sofrer porque se os homens nos causarem dor o céu pode nos sarar mas se o céu decidir causar dor não há homem que possa nos sarar então é melhor derramar lágrimas com Jesus sofrer se submetendo ao trono a família quer isso mas o trono de Deus quer isso o relacionamento o namoro quer isso mas o trono de Deus quer isso o patrão quer isso mas o trono de Deus quer isso então é melhor fazer o homem sofrer do que desafiar o trono de Deus vamos ver o trono no capítulo 4 e João vê o trono capítulo 20 o trono do capítulo 4 reflete o trono que a igreja vai ver quando a trombeta tocar por exemplo ó a trombeta tocou taram aí você limpando a casa se é que tu limpa lavando a roupa escrevendo ajudando a mãe ou o pai ou dormindo Jesus é muito gracioso vai levar a crente dormindo mas ele não vai levar a crente dormindo ele vai acordar por isso que a trombeta vai tocar aí você só você crente só você crente tá ouvindo aí ele vai dizer tu é doido é claro que eu tô ouvindo eu tô surdo olha o tanto de coisa que eu tô ouvindo o que é isso diga alarido som que ninguém discerne vai ter um barulho vai ter um impacto porque a nova Jerusalém está descendo como a nova Jerusalém está descendo quando ela invadir a atmosfera da terra haverá um impacto é claro que eu ouvi mas o crente vai dizer assim mas tu tá ouvindo o que eu tô ouvindo isso é aquele crente mais mais centrado mais teólogo mas tu não tá ouvindo o que eu tô ouvindo um som um som aí de repente ele tá chorando tu não tá ouvindo mesmo o ímpio não vai conseguir só que quando você perguntar pra um crente você tá ouvindo o som que eu tô ouvindo aí o crente vai dizer eu tô porque quando a trombeta tocar vai ser pra despertar todo o povo de Deus da terra quando todo o povo de Deus estiver alinhado em um só espírito aí sim ó até nisso a gente vai ter união você sabia que os mortos vão ressuscitar primeiro mas não vão subir primeiro 1 Tessalonicenses 4 16 e 17 o mesmo senhor descerá no céu com alarido som que ninguém discerne som pro mundo com voz de arcanjo despertamento pra Israel tem gente que fica cantando Miguel tá aqui receba o toque de Miguel tu não aguenta o toque de Miguel não irmão que negócio de Miguel tá aqui Miguel tá lá protegendo Israel irmão Miguel tem o que fazer Miguel tá aqui Miguel tá ali tá nadando não larga de mentira então voz de arcanjo despertamento pra Israel alarido um som que vai despertar o mundo e trombeta de Deus peraí se o alarido é pro mundo se a voz de arcanjo é pra Israel a trombeta é pra quem? deixa eu fazer uma pergunta pra quem lê Bíblia o Espírito que está em nós veio de quem? o Espírito Santo que enche a gente veio de quem? a trombeta que vai tocar é de quem? combinou? aleluia quando a trombeta toca lá o Espírito vai dizer aqui eu conheço esse som eu conheço esse som aí irmão quando tu pensar em falar em língua estranha quando a lágrima começar a rolar tu já foi brevemente vai sair de um povo que desapareceu era um povo eu não quero cantar isso eu quero estar lá fazendo barulho mas é os desviados cantando onde está que não se vê alguém vai dizer nesse imoleto glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus nós voltamos nós voltamos nós voltamos irmão aleluia 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 escuta 1 versículo 4,17 a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão Primeiro Eles vão ressuscitar primeiro Mas não pode subir primeiro Porque a gente tem que ser unido É Ressuscitarão primeiro Agora, agora, agora Paulo, Paulo, Paulo Depois nós, os que estivermos vivos Subiremos Juntamente com eles A encontrar o Senhor nos Ares E estaremos para sempre com o Senhor, ok Quando a porta do céu se abrir E a gente chegar lá Primeira coisa que você vai ver Viu, gordinho? Não é árvore da vida não, viu, gordinho? Rapaz, estou com vontade de comer aquela árvore Sei lá Árvore não, gordinho Irmão A árvore se abriu Aí tem crente Além do rio azul Os que de fogado que gostam da piscina Eu quero ir para o rio Eu quero chegar e quero ir para o rio do céu Também não, viu, fogado? Então, pastor O que vai ser a primeira coisa que eu vou ver Quando a porta do céu se abrir? Trono A gente chegou Jesus veio Porque a Nova Jerusalém está descendo Quando tu olhar para frente, irmão Aquele trono lindo assim, ó E aí A gente já cantou assim, ó Quando a trombeta tocar não vai ter mais tristeza Vai sim Vai sim Pastor A gente vai para o céu Como é que vai ter tristeza? No céu Por que, pastor? Porque tem crente que pensa que tem galardão Mas não faz nada na igreja Pastor Ricardo Aí quando chegar diante do trono Cadê minha coroa? Cadê minha coroa? Não tem, não tem Coroa, pato Não tem Aí João diz Permaneçamos diante dele Para que não nos entristeçamos na sua vinda Paulo diz Primeiro aos Coríntios, capítulo 3 No dia O fogo Do tribunal Revelará A obra de cada um Se a obra de alguém permanecer Esse receberá galardão Se a obra de alguém se perder Esse perderá o galardão Tá salvo Mas não tem coroa, pato Então O que é que vai depender lá no tribunal? A qualidade da obra Paulo disse Vai ter gente que sua obra é capim Madeira Palha Se eu colocar capim, madeira e palha no fogo O que acontece? E Paulo disse que o fogo vai testar a obra de cada um Mas Paulo diz Mas tem Isso aqui é só porque ele é bíblia Que ele não é, tá voando Aí Paulo diz assim Mas tem um tipo de crente Que as suas obras serão Prata Ouro E pedra preciosa Então vai ter gente que quando olhar pros seus pés diante do trono Se tiver capim, madeira e palha Tem muita gente que tá no cartaz Que tem fama Mas quando olhar pros pés Vai ter gente Que Ninguém nunca viu Mas serve água pro pregador É o sonoplasta que ajuda É a cozinheira que auxilia É um pastor que cuida do rebanho com muito amor Quase ninguém conhece Mas quando olhar pros seus pés Prata, ouro e pedras preciosas Eis que cedo venho e trago comigo meu galardão Para dar a cada um segundo as suas obras Mesmo você perdendo o galardão Esse trono é melhor do que o trono de Apocalipse 20 Viu um grande trono branco O céu e a terra fugiram de diante dele Por quê? Porque não vai ter como se esconder diante do juiz Então o que é que vai ser pastor? Olhe pra cá O trono O juiz A igreja Os anjos E os ímpios suspensos no ar Não tem pra onde correr Aqueles de quem sempre fugiram Agora não pode fugir O mar deu seus mortos Desde o dilúvio Desde Titanic Vão tudo ressuscitar E ficar suspenso diante do trono E João diz Vi que o livro da vida se abriu Pra quê? Pra mostrar que o nome deles não está lá João diz Vi que se abriu o livro das obras Porque está tudo registrado Vi que se abriram livros É plural João 12, 47, 48 Jesus diz Eu não vim julgar nessa vez Eu vim salvar Mas eu já tenho quem julgue o homem no dia final A minha palavra Esse livro que muita gente despreza É o livro que vai julgá-los no dia do juízo Então a palavra vai ser citada lá Gays e lésbicas Homossexuais Na minha presença Agora A minha palavra diz Não te deitarás Homem com homem Nem mulher com mulher A minha palavra diz O Senhor fez macho e fêmea Lago de fogo Adúlteros A minha palavra diz Não me adulterarás Os adúlteros não terão lugar no meu reino Você foi desleal com a mulher da tua mocidade Inferno Mentirosos A minha palavra diz Aquele que ama e pratica mentira Não entram na minha cidade Seu lugar é no lago de fogo Os que desprezaram a pregação do evangelho Na minha presença E eles chegam Flutuando Se hoje os ouvidos a voz do Senhor Teu Deus Não endureçais o vosso coração O vosso lugar é no lago de fogo Sabe qual é a minha maior tristeza Mas é a Bíblia Os ímpios nos verão na glória Assim como o rico Viu Lázaro no seio de Abraão Eles verão a igreja na glória E o que é que eles farão? Xingarão Deus Amaldiçoarão Deus E dirão Deus Te odeio Então todo ateu E todo crítico do evangelho É só um ensaio Um dia tu vai odiar Deus Pra valer Deus eu te odeio Porque eles verão Todas as glórias Da igreja na glória Mas a igreja também verá O lugar de tormento Por isso que a Bíblia diz Quem é sujo Porque eles estarão no lugar de sujeiro E vão se sujar mais ainda Odiando Deus Mas Quem é santo Por quê? Porque a igreja estará no lugar santo Ela vai se santificar mais ainda Por quê? Adorando a Deus Não entendi pastor Vai entender Enquanto os ímpios vão se sujar mais Odiando a igreja e Deus A igreja Vai agradecer mais Dizendo Olha de onde Deus me livrou Qual trono você escolhe? Eu fui dando pinceladas De escatologia aqui Mas eu pergunto Qual trono você escolhe? O trono do tribunal Que vai analisar suas obras E recompensá-las Ou o trono do juízo final Que vai decretar Que o seu lugar É no lago de fogo Pastor eu faço o apelo A Sandra canta Ou eu posso Eu já posso Qual é a sua escolha? Em qual trono você quer estar diante? Tribunal de Cristo Ou o trono do juízo final? No tribunal de Cristo Só os salvos chegarão Vai perder galardão Quem não faz nada na igreja Mas não perde salvação No tribunal Mas no juízo final Já é lago de fogo Então você que se afastou Do evangelho O trono Está te chamando agora Para você não ir Para o grande trono branco Eu quero saber onde está A primeira pessoa Que vai voltar para Jesus Ou que vai se entregar Para Jesus hoje Para não ir Para o juízo final Eu quero olhar para você Eu quero olhar para você E quem quer galardão Vai olhar para o vizinho E vai dizer Bora lá cara Eu não quero te ver No lugar de tormento Eu quero te encontrar No tribunal de Cristo Bora comigo Amiga Sei lá como é que tu chama ela Homem não chama mulher de amiga não Só as mulheres Que chamam outra mulher de amiga Está aqui chorando Ele quer participar Do tribunal de Cristo Ele não quer o juízo final Onde está a segunda pessoa Que quer ir para o tribunal Mas não quer ir para o juízo final Um dia todos estarão diante De um trono Eu não sei se é o tribunal Eu não sei se é o juízo final Mas você estará diante de um trono Escolhe hoje Escolhe agora Eles iriam se matar hoje Ia tudo por Foram resgatados Trocaram a roupa Iriam se matar Estavam a caminho Do lago de fogo Do grande trono branco Mas ouviram a palavra Do trono de Deus E querem participar Do tribunal de Cristo Com essa igreja maravilhosa Ah tá Vem meu filho Irmão se tu quer galardão No tribunal Não deixa as pessoas Virem sozinhas Não Eu já preguei E tu quer que eu ganhe galardão Sozinho Traz as pessoas Vem Vem com ele Vem com ela Tá com ele Eu tô esperando você O lago de fogo Depois do grande trono branco Não é legal Mas o tribunal de Cristo Será o lugar da recompensa Das pessoas que você aconselhou Das pessoas que você ajudou A se levantar A se erguerem Isso minha filha Vem pra cá Negócio de trono branco Não é pra nós não Tá voltando Ele tá sozinho Gruda na pessoa E diz Bora lá Aleluia 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 Vou esperar mais um minuto Porque sua alma é muito preciosa Mas o tempo aqui também é precioso Vou esperar mais um minuto Vem pra Jesus Vem pra Jesus Volta pra papai Deixa esse mundo e se entrega pra Jesus Deixa esse mundo e se entrega pra Jesus Isso Isso Vem Traz ele aqui meu filho Isso Isso Pode dar glória a Deus Jesus está salvando Jesus está salvando Glória a Deus Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Irmãos Irmãos escute bem Eu preguei Sexta Sábado E não teve almas Eu disse a minha esposa Amor Duas noites desperdiçadas É óbvio que tem mensagem Que Deus traz Pra tratar a igreja Não pra trazer o pecador Mas como eu fiquei chateado Eu falei isso Ela disse Amor De domingo Pra segunda A gente faz um jejum De 24 horas Eu quero ver Jesus não te salvar Amor 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 Jejuar Irmão É se alimentar De Deus Amor Amor E nós entramos Nesse propósito Pra Jesus salvar Vocês aqui hoje Amor Amor Essa igreja Teve Projeto de oração Pra que vocês Estivessem aqui Se submetendo Ao trono de Deus Estenda as mãos Igreja Senhor Jesus Aqui estão essas vidas Que se entregam a ti A sua palavra Entra onde ninguém entra Faz o que ninguém faz É a noite da mudança É a noite da transformação É a noite da nova oportunidade O Senhor está tocando Onde eu não toco Entrando Onde eu não entro Vida O Senhor está decretando Vida Pra essas pessoas Aqui hoje O plano do diabo Está sendo frustrado E o plano do Senhor Está sendo realizado Em nome de Jesus Todos vocês que vieram à frente Todos vocês que vieram à frente Repitam essa oração Que eu farei Diga o Senhor Jesus Eu me entrego a ti Perdoa os meus pecados Lança no mar do esquecimento Escreve o meu nome No teu livro Amém Vocês que se entregaram a Cristo Eu trouxe um livro Pra cada um de vocês Por favor recebam Ajuda a distribuir aí Meus irmãos O nome do livro é Aceitei a Cristo E agora